Fala aí pessoal, Vlad em mais uma transmissão com batalhas realistas de tanque nação alemã tier 2 Vamos começar com o Marder 3H, Battle Rate 3.0, é o Tank Destroyer alemão Vamos começar aqui no ponto 2, que é a jaque para captura, vai todo mundo começar aqui Eu vou aqui na boa Vai, vai, vai bagaça Vamos sair de suporte Essa batalha é realista Vamos dar uma flanqueada Usar o terreno com vantagem Vou soltar na minha costa Eu tenho que tomar cuidado para não virar o Tank Claro Vamos devagarzinho Tá, tá, vamos esperar aqui Já tenho a visão Estão... Estão com... Meliante Subindo Ó, já está trocando Meliante Acima daí para lá Cruzar a tira É, pode ter uma pisada boa Corre, corre Corre, corre Cadê o T4 de Fontana Vou levar o T4 de Fontana Só sei Pode ser demorado demais, mas também não pode correr demais, se não tu faz melo Deixa eu avaliar aqui, avaliar o focinho... Não tem ninguém por aqui... Cadê? 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 Vamos atacar a mão nessa hora... Sinais escuros tire, porque está acontecendo... A gente bota ninguém nessa bagaça... Se estivesse morrendo... Porque está atacando... O que era essa, meu filho? Impacto com demo? Para aí, não é para correr não... Corre não, corre não... Toma outro para ficar quietinho... O louco tio... Você é doido capoeiro... O cara tomou uma pá de tiro... E perdi aqui o segundo... Nas pilotagens... Eu garanto que eu fiz mais extraio com a minha metralhadora... Opa! Matou! Eu fiz mais extraio com a minha metralhadora... Do que com o tiro de canhão... Pela que o tiro de canhão pegou bem... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Aqui... Sem derrubar as árvores... Com cuidado... Quando a gente botar... A cara tem que chegar estompando... Olha... Já está estalando... Está estalando é porque tem gente... A gente dá a volta por trás por causa disso... A gente chega... A galera está... Despreocupada... Desinibida... O meu tanque não é... O louco... Estão sentando as metralhadoras aqui... Quase... Chupa... Essa manga... Mããããã... Pedra... Mããain... Mãããã... 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 Madãã... Mããã... Nãããã... Fica... Cuidado sobre isso! Por favor, rompo... Tudo bem, se deixou a ... A palma... Festival 7, сюда. Estimulou novamente a cumprida... Cepos comoי�issions né? GG, não é das melhores partidas, mas foi lá, representei, matei 1, 2 É, virou gameplay do Marder, que eu vou devagarzinho, matei 2, 601 pontos, 3000 O Marder ainda calculou, beleza, olha pessoal, até o próximo gameplay, talvez eu ver que o tempo me anda o outro, valeu, fui!